Olá, está começando mais um TV Paraná Notícias e nesta edição vamos falar sobre o índice de infestação do Aedes aegypti que aumentou aqui em Arapongas. Novos veículos reforçam a frota da Prefeitura Municipal. Acontece dia 23 a primeira caminhada noturno organizada pelo grupo Mãe do Céu e ainda polo do Instituto Federal do Paraná aqui em Arapongas prorroga inscrições para cursos gratuitos. Está começando aqui pela TV Paraná mais um TV Paraná Notícias. E o Instituto Federal do Paraná Educação à Distância Polo de Arapongas prorrogou para o dia 30 de novembro as inscrições para cursos gratuitos. São mais de 280 vagas para cursos técnicos de agente de saúde, segurança do trabalho, administração, meio ambiente, vendas e serviços públicos. É importante frisar que nós temos um raio aí de vários municípios e só Arapongas abriu 280 vagas. Então, dentre esse raio desses municípios, Arapongas e 70 quilômetros de Arapongas é que nós temos outros cursos abertos. Então, é importante a população prestar atenção que nós temos Londrina, Apucarana, Astorga e nós não temos cursos do IFPR aberto, só Arapongas. Então, para as pessoas se atentarem de que se está aberto o curso, só no município de Arapongas, não tem em Londrina, não tem em Apucarana e não vai abrir esses nossos cursos no ano que vem. Então, para prestar bastante atenção, porque o Polo está sendo privilegiado com esses 280 novas vagas para Arapongas. Bom, e atualmente quais são os cursos que estão sendo oferecidos? Nós temos técnico em administração, logística, serviços públicos, meio ambiente, agente comunitário de saúde, vendas, segurança no trabalho. E os requisitos para participação? Quem pode participar? Quem é concluinte do ensino médio. Então, aquele que concluiu o ensino médio ou que vai concluir esse ano, se o aluno vai concluir, está no ensino médio, vai concluir esse ano, ele vem com a declaração do ensino médio ou se ele já tem o ensino médio, ele pode fazer a inscrição. Com relação àquilo que é necessário para que se faça a matrícula, os documentos necessários? O RG, o CPF, o comprovante de residência, o histórico escolar de ensino médio, o comprovante de votação e uma foto 3x4. O comprovante da eleição após o segundo turno do dia 28 de outubro. Isso mesmo. É importante dizer o seguinte, as inscrições estão sendo feitas pelo site do IFPR, só que às vezes a pessoa tem dificuldade para fazer a inscrição, por quê? Os documentos têm que passar por PDF, você inicia a inscrição, daí você faz o PDF do documento, anexa o documento na inscrição e às vezes a pessoa tem dificuldade para fazer isso, porque é uma coisa nova para as pessoas. Então, a gente está oportunizando que as pessoas venham até o polo, os professores estão aqui, estão ajudando a fazer as inscrições. Então, que venham, tragam esses documentos, os professores estão aqui, estão ajudando a anexar esses documentos para que facilite para a pessoa. De repente, pode vir conversar com a gente, olhar o perfil do curso, eu quero saber para que serve esse curso, para que eu vou usar ele no mercado de trabalho depois. E aí, eu acho que fica até mais fácil conversar com os professores, conversar com a gente, conhecer realmente o polo e, de repente, tirar as dúvidas antes de fazer a inscrição. As informações, como dá para você, a pessoa? Dirigir-se ao polo, conversar com os professores aqui na rua Surucuá Sul, ao lado da Escola do Trabalho, atrás do SESI, antigo Cefete, foi uma proposta da Prefeitura Municipal de reinaugurar esse espaço. Foi preparado justamente por esse convênio da Prefeitura com o Instituto Federal do Paraná, ao lado da Escola do Trabalho, atrás do SESI, um espaço bonito, bem planejado. Então, que venha aqui, converse com os professores, nós estamos aqui de manhã à tarde, todas as noites, para atender as pessoas. E é importante também se alientar, porque as pessoas às vezes ligam aqui e perguntam, como que funciona o curso? Você nem me perguntou e eu quero explicar para as pessoas. O curso, ele é semipresencial, na modalidade EAD. Então, a pessoa está matriculada num curso técnico semipresencial. Ele tem aula uma vez por semana. Então, uma vez por semana, ele vai ter aula neste polo. Ele vem, tem um tutor aqui, as aulas são assistidas, ele tem os trabalhos nas atividades que serão realizadas aqui. As outras atividades é disponibilizada num ambiente virtual. Então, ele faz na casa dele, no tempo dele, no espaço dele, da maneira como ele preferir. Ah, professora, mas eu não tenho um computador, eu não tenho como fazer, fica difícil. Não tem problema, nós temos computadores aqui. Então, um dia você assiste a sua aula, os outros dias da semana você faz sua atividade. Se você não tem como fazer, você pode vir e fazer aqui. É impreterivelmente que você esteja aqui e faça a sua aula presencial. Os outros dias você fica livre para fazer o que você quiser. Com relação ao presencial, ele tem um horário pré-definido já? Sim, todas as noites, das sete às dez da noite. Isso ele tem que assumir esse compromisso, de saber que ele está matriculado num curso semipresencial e que uma vez por semana ele tem que estar aqui. Essa é a política de trabalho do IFPE. São cursos certificados pelo Instituto Federal do Paraná, ou seja, tem um certificado bom, são certificados aceitos em todo o território nacional. Tem uma certificação válida para qualquer instituição que você for, tem a duração de dois anos. Então, todo e qualquer trabalho que você for dentro daquela política que você escolha ser o profissional, você será reconhecido. Nós temos um parque moveleiro muito grande. Esses cursos vêm realmente para atender justamente a nossa população que tem um parque moveleiro que necessita de capacitação. E essa realmente foi a proposta da prefeitura, essa foi a proposta do IFPR entrar no município de Arapongas para atender justamente a população da nossa cidade que precisava de capacitação. Então, eu acho muito importante que as pessoas parem, pensem, se capacitar gratuitamente, e isso é importante, né? Se capacitar gratuitamente, de uma maneira eficiente e gratuita. Então, que as pessoas percebam a oportunidade e não a percam, de maneira nenhuma. É uma oportunidade de um futuro aí oferecer uma mão de obra bem qualificada, né? Com certeza. A gente sempre conversa com os empresários da cidade e na nossa última conversa nós destacamos de que, assim que a primeira turma que está em andamento se forme, que é o final do ano que vem, ela já está se formando, de que o mercado comece a exigir essas certificações desses profissionais. Nós temos turmas de segurança do trabalho que estão caminhando muito bem, uma turma de logística, que é um curso muito procurado, e de que já comece a se exigir esse certificado desses técnicos que estão aqui cursando. Então, que o nosso mercado já comece a exigir das pessoas que se formam aqui a certificação, né? Quando ele vai prestar um concurso, ou quando ele vai pretear uma vaga, de que você já fez o curso, você já tem o certificado da Federal, para que essas pessoas já sejam inseridas no mercado de trabalho. E confira a seguir a primeira caminhada noturna do Grupo Mãe do Céu acontece no próximo dia 23. Você, como todo brasileiro, é apaixonado por carro. E o seu veículo, não importa a marca, modelo ou ano, merece o melhor. E o melhor você encontra aqui, no Posto 2001. Combustível de qualidade, troca de óleo, aquabox, loja de conveniência. Além de atendimento personalizado. Conheça as vantagens e promoções do Cartão Ipiranga. Solicite o seu agora, é grátis. Alto Posto 2001, no coração de Arapongas. Avenida Arapongas 941, telefone 3252-2001. Nossa lista agora de cara nova. Sinônimo de praticidade e rapidez. Chega a sua nona edição, e é com essa alegria que nos dedicamos na elaboração dos nossos catálogos. Não fique de fora, anuncie, divulgue sua marca. Nossa lista é um lugar de bons negócios. Link, peça uma visita sem compromisso. Teremos o maior prazer em atendê-los. Nossa lista, esta é nossa, e você não pode ficar de fora. Rota Monitoramentos, há mais de seis anos, atuando em Arapongas e região. Alarmes comerciais e residenciais. Monitoramento eletrônico 24 horas. Seca elétrica, vídeo porteiro e interfones. Circuito fechado de TV. E você pode contar com a Rote. Empresa especializada em segurança, vigilância armada. Empresa autorizada pela Polícia Federal. Empresas, eventos, lojas e portarias. Profissionais altamente treinados e capacitados. Segurança e tranquilidade para você, sua família e sua empresa. Rota, Rua Perdizes, quinhentos e doze. Fone, quarenta e três, três, dois, cinco, dois, cinquenta e quatro, quarenta e sete. Apucarana, Rua Doutor Munhoz da Rocha, mil quatrocentos e quarenta. Fone, quarenta e três, trinta e um, vinte e dois, zero um, noventa. Uma nova onda no ar em Arapongas. Sintonize, noventa e um vírgula nove. Fala aí, FM. E o Grupo Teatral Mãe do Céu vai realizar no próximo dia vinte e três, sua primeira caminhada noturna. A saída será do Parque das Nações a partir das oito e meia da noite e terá onze quilômetros de percurso. Olha, primeiramente, quero agradecer à TV Paraná, mais uma vez, sempre à frente dos nossos eventos, o Grupo Mãe do Céu, o Alexandre Graçano, diretor. E é uma alegria, maravilhoso, mais um evento que estamos aí completando, nesse dia vinte e três, sexta-feira, a partir das vinte horas e tinta minutos, aqui no Parque das Nações. É uma caminhada de fé noturna, que nós vamos fazer um momento voltado à Nossa Senhora de Lourdes. Então, você que tem os seus pedidos, você que faz o seu momento, você quer que agradecer à Nossa Senhora. E é o momento que nós estamos aí, mais próximo das outras semanas, já é o dia de Nossa Senhora de Lourdes. Então, por isso, nós estamos completando esse dia. Sai do Parque das Nações e termina o Parque das Nações. É um percurso de onze quilômetros, tenha suas paradas de fé, tenha os seus momentos espirituais. Cada grupo, cada líder que vai estar aí participando, as pessoas vão estar ali meditando essa Palavra de Deus e trazendo para si. Preparando, agradecendo a Deus também por esse ano de 2018 e já preparando para 2019 e nós, principalmente do Grupo Mãe do Céu, preparando para a Paixão de Cristo. Horário de início, oito e meia? Horário de início, oito e meia. Se inicia com o Santo Terço, que é um terço que nós já temos, já faz mais de oito anos aqui no Parque das Nações, toda sexta-feira à noite. As pessoas já conhecem esse trabalho desse terço. É o terço básico mesmo nosso que faz, não é aquele terço que vem o pessoal de fora. Então, acabando o terço aí, nove horas da noite, nove e pouquinho, nós já saímos em caminhada. Passa pela mata, vai para os bairros e volta para o Parque das Nações. Todos podem participar, né? Está aberto a todos, esse aqui foi diferente, não tem as inscrições. A pessoa chega lá e ela participa já do momento, já vamos vendo qual grupo que ela vai participar e nós já vamos direcionando. Bom, que a pessoa vai preparada também, né, Luiz? Apesar de que teremos ali um trabalho todo também de assistência. Sim, nós temos toda aquela equipe de logística. A pessoa que chega, nós temos um, vai ser incensado, tem a benção do incenso. E ela faz a caminhada e no final ela deixa ali os seus pedidos da Nossa Senhora de Lourdes, que é a gruta que está ali no Parque das Nações. O Parque das Nações virou um lugar mariano, é um lugar público, mas nós usamos ali para evangelização. Isso é uma alegria muito grande e é mais um evento aí que o Grupo Mãe do Céu vem fazendo para a comunidade de Arapongas, todo esse momento de fé, todo esse momento que a pessoa se abastece do seu coração na espiritualidade e na fé. Bom, é a primeira caminhada noturna, né? É a primeira caminhada noturna e graças a Deus, né, está sendo bem comentado e nós vemos que vai ser uma grande participação do público, da comunidade. Isso é muito importante. Bom, e aqui nos aproximando também de dezembro, Luiz, num momento importante para o Grupo Mãe do Céu, né, que participará de um festival no Rio de Janeiro. Nossa, é uma alegria muito grande. Semana que vem nós vamos estar no Rio participando de um festival técnico e um festival também de prêmios. Estamos indicados a quatro indicações para receber o prêmio, né, de melhor direção, melhor longa-metragem, melhor figurino e melhor roteiro. Então, acredito que talvez dessas quatro indicações nós trazemos uma ou trazemos as quatro, mas já é uma vitória em Cristo de estar lá presente e participando. Quem ganha com tudo isso aí é Arapongas, toda cidade, né, toda região ganha com isso, de estar participando desse momento. É um trabalho árduo, um trabalho de fé, de amor e perseverança. E semana que vem nós vamos estar lá, vamos ter muito contato, vamos conhecer muita gente e é ali que o nosso filme vai tomar uma direção maior, que vai para outros lugares, nosso filme, graças a Deus, passou e o pessoal está animado e nós ouvemos muito falar isso. Mas é gravado aqui no Brasil, lá no Paraná, então é legal e isso aí foi muito bom. E são pessoas experientes, voltado para a linha de cinema, voltado para a linha de televisão e nós vamos ter vários contatos. Isso anima nós a preparar mais outros filmes e isso leva a nós também a levar essa evangelização de Jesus Cristo ressuscitado. Tudo isso só está dando certo porque nós temos esse único objetivo, levar essa mensagem de Jesus Cristo ressuscitado a todas as pessoas. É o trabalho do Grupo Mãe do Céu há mais de 20 anos, é um trabalho de comunidade, é um trabalho que uniu as pessoas que fez isso acontecer, independente de classe social e independente da de religião, porque ali às vezes, como sempre, tem pessoas de outras religiões que trabalham junto conosco e como está acontecendo agora, todo esse momento, que é as pessoas que levam essa mensagem de Jesus. Bom, só a participação no festival realmente já é um grande reconhecimento. É um grande reconhecimento, de chegar no meio daquelas pessoas ali que vivem disso, são pessoas que nasceram dentro desse meio visual e principalmente nos dias de hoje, que é um desafio muito grande de você levar a mensagem de Jesus Cristo e de você colocar um filme no mercado. São duas situações bem complicadas e nós somos aqui do interior, no interior aqui do Paraná, às vezes esse jeito de nós falar, esse jeito de a gente ser, mas nós conseguimos porque Deus colocou a sua mão ali, não somos nós que fizemos, fomos Deus. Então esse prêmio, em primeiro lugar, é para Deus, nós agradecemos muito a Ele e agradecemos a comunidade de Arapongas pelas suas orações, pelas suas forças, nós conseguimos chegar. E a TV Paraná fez parte desse filme, nos seus equipamentos, nos seus estúdios, nas indicações, aonde procurar as pessoas certas. Quantas vezes a gente usou o estúdio lá da TV Paraná para fazer as dublagens, para fazer as gravações, como você participou junto conosco. Isso foi muito importante para nós. O Alexandre também fez a parte lá da Santa Ceia. Foi legal e foi isso que fez acontecer, né? Cada um fez a sua entrega, do seu personagem e graças a Deus aguardar esse resultado e eu acredito que nós vamos trazer muitas coisas boas para nós todos aqui. Bom, e nós da TV e da Rádio Falar e FM ficamos aqui na torcida, como também na comunidade de Arapongas, viu Luiz? Sucesso lá, boa sorte. Muito obrigado também e agradecemos a Deus por tudo isso. E sete novos veículos foram entregues pelo poder público para secretarias municipais. Os investimentos ultrapassam um milhão de reais. Outros dois veículos estão sendo adquiridos pelo Paraná Cidade. Entre as secretarias beneficiadas está a Secretaria de Saúde, que inaugurou recentemente a Farmácia Especializada Municipal. Verdade. Hoje nós entregamos sete veículos. Desses sete, nós temos aí três veículos da área da saúde. Uma ambulância e uma van para carregar os nossos irmãos, nossos amigos, que fazem imodiálise. que muitos têm que buscar em casa, trazer, e nós fazíamos com um carro precário. Hoje nós vamos ter uma van, eles vão mais confortavelmente até o lugar. A farmácia foi um dos investimentos mais importantes que nós fizemos, até porque me surpreendeu o número, e eu tenho certeza que vai surpreender vocês também. São duas mil pessoas que retiram remédio lá em Apucarana mensalmente. E muitos vão de ônibus, pegam o amarelinho, descem, vai de a pé. Então a dificuldade deles ir buscar. Outros são debilitados. Tem que ir de cadeira de roda, tem que ir de carona. Então isso vai facilitar. Nós vamos resolver dois problemas. Primeiro que nós vamos atender os nossos taraponguenses com o problema nosso, que é aqui, vamos resolver aqui. E vamos exasiar a Regional de Saúde também, que são duas mil famílias que iam por mês lá retirar remédios, que são caríssimos do governo do Estado e que eles têm todo o direito. Bom, pessoas que enfrentavam inclusive filas, né, prefeito, ali, e muitas das vezes aí, sem condições até financeiras de se deslocar. Verdade. Sem condição financeira, com dificuldade. Era uma luta constante e que agora a gente está resolvendo esse problema e vai facilitar a vida deles. A vida deles já não é fácil, né, porque quem toma aqueles remédios são pessoas que têm problemas sérios e que os remédios são muito caros, não conseguem comprar. E você trazendo mais perto deles, isso melhora a própria saúde deles, né, a própria vida deles melhora. Foi um trabalho intenso da Prefeitura para conseguir trazer para cá essa farmácia da Prefeitura. Foi um trabalho de anos, né, nós logo que assumimos, nós estivemos com a Regional de Saúde e, graças a Deus, nós temos uma farmacêutica lá que mora aqui e ela que nos colocou a par de quantas famílias ia buscar para nós retirarmos e trazer para cá. Do outro lado, como o prefeito diz, desafoga também a décima sexta. É uma ajuda também para a décima sexta, que você desafoga a décima sexta e transcende o problema que é nosso para nós mesmos. Bom, com relação ainda à saúde, prefeito, 2018 pode ser considerado um ano de investimentos na área da saúde de Ina Pongas? Olha, nós investimos muito na área da saúde. Nós vamos terminar o ano agora com o nosso 24 e o São José terminado. licitamos essa semana a reforma de todo o postinho da Vila da Ponguinha. Então, nós não vamos ter nenhuma área mais. Ah, hoje também está indo o projeto de licitação do posto do Primavera, que nós compramos e já pagamos. Então, nós vamos ter um posto do Primavera novo, posto do São Rafael novo, o PAI inaugurado, o UPA inaugurado. Então, isso é importante. Os 3, 18 horas, pronto. Foi o ano da saúde. O investimento na área da saúde nesses dois primeiros anos foi muito grande. E queremos, a partir do ano que vem, investir muito na área de educação. Na área educacional de Ina Pongas, nós vamos investir muito. Bom, e recentemente também houve a garantia de uma quadra de esportes ali na região do Araucária? É, conseguimos um ginásio de esportes para a região do Araucária, que já está em fase de licitação, para começar aí o começo do ano já, esse ginásio de esportes ali na região do Araucária. Vamos também inaugurar 3 mil campinhos agora no mês de dezembro, entregando essa obra bonita que nós vamos entregar. Então, olha, em dezembro vai ser um ano que nós temos duas creches para inaugurar o PROCON, 3 mil campinhos. Então, vai ser um ano que o Araponguense, vai ser um mês que o Araponguense vai receber o presente de Natal. Bom, a participação também do município com relação aos recursos, mas também recursos oriundos de fora também. Olha, nós trouxemos muito dinheiro de fora e estamos trazendo. E nós estamos buscando o que é nosso. Não é o que é de fora, não. Eu falei hoje, cada R$ 10,00 que você arrecada, fica R$ 1,50 só para o município. O restante vai para o governo federal e o governo do Estado. Nós temos que ir lá e trazer de volta. E é isso que nós estamos fazendo. Esse 7 carros foi confrado com dinheiro federal, dinheiro do Estado. A reforma dos postos, dinheiro do Estado. O ginásio, dinheiro do governo federal. Então, nós estamos buscando e vamos continuar buscando esses dinheiros que é nosso. Trazer ele de volta para o nosso município. Isso que é importante é a representatividade, né? Muito importante. O município não vive sem representatividade, tanto federal como estadual. Confira a seguir. Levantamento aponta aumento do índice de infestação do Aedes aegypti em Irapongas. Nossa lista agora de cara nova. Sinônimo de praticidade e rapidez. Chega a sua nona edição e é com essa alegria que nos dedicamos na elaboração dos nossos catálogos. Não fique de fora, anuncie, divulgue sua marca. Nossa lista é um lugar de bons negócios. Link, peça uma visita sem compromisso. Teremos o maior prazer em atendê-los. Nossa lista, esta é nossa e você não pode ficar de fora. Rota monitoramentos. Há mais de seis anos atuando em Irapongas e região. Alarmes comerciais e residenciais. Monitoramento eletrônico 24 horas. Cerca elétrica. Vídeo porteiro e interfones. Circuito fechado de TV. E você pode contar com a Rote. Empresa especializada em segurança. Vigilância armada. Empresa autorizada pela Polícia Federal. Empresas, eventos, lojas e portarias. Profissionais altamente treinados e capacitados. Segurança e tranquilidade para você, sua família e sua empresa. Rota, Rua Perdizes, 512. Fone, 43-3252-5447. Apucarana, Rua Doutor Munhoz da Rocha, 1440. Fone, 43-3122-0190. Você, como todo brasileiro, é apaixonado por carro. E o seu veículo, não importa a marca, modelo ou ano, merece o melhor. E o melhor você encontra aqui, no Posto 2001. Combustível de qualidade, troca de óleo, aquabox, loja de conveniência. Além de atendimento personalizado. Conheça as vantagens e promoções do cartão Ipiranga. Solicite o seu agora, é grátis. AutoPosto 2001, no coração de Arapongas. Avenida Arapongas, 941. Telefone, 3252-2001. Uma nova onda no ar em Arapongas. Sintonize, 91,9. Fala aí, FM. E o mais recente levantamento do índice de infestação do mosquito transmissor da dengue, realizado aqui em Arapongas, apontou que o índice passou de 1 para 2,4%. A localidade do Campinho foi a que expôs o maior índice de infestação, passando dos 13%. Estamos com um índice um pouco acima do que é permitido pela Organização Mundial de Saúde, que é de 1%. O nosso deu 2,4% dentro da cidade. Os bairros nossos, os distritos nossos, que é o Campinho, Aricanduva, deu um tanto, um pouco mais alto. O Aricanduva, por exemplo, deu 4,8%. E o do Campinho deu 13,8%. O Campinho é um povoado que todo índice apresenta um número maior, uns números maiores. Mas por se tratar de um povoado com 160 imóveis, então todo o trabalho que a gente precisa e deve se concentrar lá é feito num dia de trabalho. Então fez o levantamento, nós constatamos que realmente o índice está um pouquinho alto, já concentramos nossas forças, vamos para lá, num dia a gente faz uma varredura lá e consegue reduzir esse índice. O de Arapongas preocupa um pouco mais, porque a Organização Mundial de Saúde, ela permite um índice até 1%. Acima disso, nós estamos sujeitos a um surto de dengue e o nosso está em 2,4%. Então nós já estamos também concentrando nossas forças, trabalho nosso, direcionando aos bairros que estão mais afetados, com os estratos que estão mais afetados, infestados, para a gente poder tentar reduzir também esse índice. Bom, se bate naquela tecla realmente para indique a conscientização e a colaboração da população é de fundamental importância com relação a isso. Ter, é de extrema importância, todos que estão nos ouvindo nesse momento, pessoas que estão nos ouvindo, se todos os moradores cuidassem do seu quintal, nós não teríamos dengue, nós não teríamos chikungunya, não teríamos zika vírus e muito menos febre amarela, que é outra doença que está assustando nós também, está batendo na nossa porta. Exemplo do ano passado, ano atrasado, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, que teve vários casos de febre amarela, e que é uma doença também transmitida pelo Aedes aegypti. O Aedes aegypti, ele se reproduz, morador, você que está nos assistindo, em pequenos depósitos com água, uma tampinha de garrafa pet, uma casquinha de ovo, ou até mesmo uma caixa d'água, um pneu, qualquer lugar, Ter, que fica água parada, o Aedes aegypti coloca seus ovos. A fêmea, ela sai disseminando seus ovos dentro do quintal, em vários depósitos, que é uma forma dela, que ela adquiriu ao longo do tempo, dela perpetuar a espécie dela, dela se reproduzir. Ela não coloca todos os ovos num único depósito, porque ela sabe que vai faltar alimentação para as larvas, ela sabe que se alguém for lá e jogar aquela água fora, vai eliminar todos os filhotes dela. Então, os 80 ovinhos que ela coloca em cada postura, ela sai disseminando, ela sai desovando um pouquinho em cada local. Então, a gente aclama a população que nos ajude nesse sentido. Choveu, viu que choveu, choveu à noite, choveu de manhã, chegou à tarde, chegou do serviço, você está ali meio de boa, dá uma olhada no teu quintal, faça uma vistoria ali, porque qualquer resquício de água que ficar parada, vai ter a larva, vai ter o mosquitinho ali. Bom, nesse período do ano, Padine, existe uma preocupação maior com relação à questão do tempo? Muito maior, porque começou a chover, você vê o último índice nosso tinha dado 1%, nós estávamos dentro do que pede a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde. Então, agora nós estamos a 2,4%, por quê? Por conta das chuvas, choveu, esquentou, a proliferação do mosquito é mais rápida, fica mais água parada, fica água parada em calha, em caixas d'água, em vasos de flores, tudo que copinho plástico, que é os descartáveis. Essa semana, para você ter uma ideia, nós pegamos um morador, filmou um rapaz com dois pneus na bicicleta, descartando no terreno baldio. E, por sorte, nós conhecíamos a pessoa, nós fomos atrás, fomos primeiro no terreno baldio, chegamos lá, tinha 13 pneus. Então, a pessoa publicou isso, denunciou e nós fomos atrás e conseguimos autuar. Então, as pessoas também têm que se conscientizar que terreno baldio não é descarte de resto de construção, não é descarte de pneus. Se você pegar aqui a região do Campestre, esse bairro novo que saiu agora ali, ontem eu estava andando lá, nessa segunda-feira, na segunda-feira passada eu estava andando lá, e o pessoal, começaram a construir ali, você não tem noção o que tem de lixo jogado. É lata de pintura, de tinta, é resto de construção, plástico, essas coiseiras, o pessoal descartando tudo ali nos terrenos. Então, é isso que a população tem que se conscientizar, tem que descartar os seus entulhos, seus descartáveis lá em locais apropriados. E quem observar, você que está nos assistindo, que observar, que vê alguém jogando lixo no terreno baldio, denuncie, o nosso telefone é 3902-1079. Então, que denuncie, ligue para nós e fale, tem uma pessoa jogando lixo aqui, ou filma, filma e manda o áudio para nós, que nós chamamos a guarda ambiental, chamamos o meio ambiente e nós vamos autuar essa pessoa. Bom, é importante também, para o outro lado do Pardini, o apoio da população com relação ao trabalho dos agentes. Sim, nós estamos agora fazendo uma reestruturação do trabalho de campo com os agentes. Nós conversamos com o prefeito, Sérgio Onofre, ele entendeu a necessidade de chamar do último concurso mais 16 agentes. Então, Arapongas nunca trabalhou com 70 agentes de endemias. E nessa gestão, nós estamos agora iniciando o trabalho com 70 agentes de endemias. Isso permite o quê? Nós reforçarmos a equipe de operação de inseticida, que é o pessoal que faz as visitas nos pontos estratégicos. Nós permitimos também chamar mais uma pessoa, ela está se formando em direito esse ano, então ela veio compor a equipe de educação nossa. Nós vamos para as empresas, para as escolas, para a gente estar fazendo palestra, levando ao conhecimento da população o que é o Aedes aegypti, essas doenças que ele transmite. Nós reforçamos a equipe de supervisores nossa. E o que é melhor, nós vamos conseguir lotar, colocar um agente nosso em cada bairro. Então, a cada dois meses, esse agente nosso vai estar batendo a porta dos moradores e vai criar essa identidade com o morador. Porque a população reclama que cada vez que passa um agente de endemias é um diferente. E aí eles têm medo de abrir a porta para o agente entrar. Então, pensando nisso, nós vamos locar, locar, estamos locando esse agente dentro daquele bairro e ele vai ter essa afinidade com o morador. O morador vai passar a conhecê-lo pelo nome. Então, quando vê tocando a campainha, interfone, chamou pelo nome, já vai saber que é um agente nosso de endemias que está lá. Bom, reforços importantes, então, aí para o quadro de agentes aqui da cidade. Sim, Arapongas, nem nas outras gestões, nunca trabalhou com 70 agentes. Era a média de 50. Então, nós chegamos agora a 70. E isso permite nós desempenharmos todo o trabalho que pede o CIS-PNCD, que é o Sistema do Programa Nacional de Controle da Dengue, e cumprir todas as etapas, os liras, as visitas domiciliares, as visitas em ponto estratégico, realização dos bloqueios, porque é de fundamental importância agora, nesse período, que nós realizamos todos os bloqueios em pacientes suspeitos de dengue. Então, uma pessoa vai viajar, chega em Araponga com suspeita, com dois ou mais sintomas da dengue, que é dores nas articulações, febre, dor retroorbitária no fundo dos olhos, diarreia, vômito, petequias pelo corpo. Qualquer desses sintomas que a pessoa apresentar, o médico vai pedir a notificação para a dengue, para fazer o exame para a dengue. Essa ficha é encaminhada para nós, e de imediato nós vamos até a residência desse paciente, vamos abrir um raio de 300 metros, e ali nós fazemos o que nós chamamos de bloqueio. É para evitar que um mosquito adulto venha sugar essa pessoa, e que se ela tiver com a dengue, ele vai passar para outras pessoas. Com relação às notificações, Padino, como é que está a situação aqui no município? Está bem tranquilo, nós estamos com 48 notificações, chegamos essa semana com 48 notificações, no entanto, já 32 já chegaram negativos, o resultado é negativo, por enquanto ainda estamos tranquilos. A preocupação maior é lá para meados de janeiro, fevereiro, quando a população viaja bastante, sai para passar o Natal, Ano Novo, ou mesmo de férias, e acaba voltando para a cidade, às vezes trazendo o vírus na corrente sanguínea. E o TV Paraná Notícias termina por aqui. Você também pode participar das novas edições, enviando para a gente sugestões e comentários, através do e-mail jornalismo.tvparaná.com.br. As notícias de Irapongas e região, você pode acompanhar também pelo rádio diariamente, sintonizando a fala FM 91,9, de segunda a sábado, das 11h às 12h30. Até a próxima edição, mais uma vez agradecemos a sua companhia. Transcrição e Legendas Pedro Negri